É meu amigo vascaíno, manhã agitada no gigante da colina. Logo pela parte da manhã, o jornalista Leonardo Paran traz a notícia onde a Clefisa estaria muito próxima de fechar um acordo com o Vasco da Gama para patrocinador. A gente vai falar muito sobre essa situação. Nos bastidores, a situação envolvendo a aproximação de Levenciano com Pedrinho ganha mais força. A gente também vai falar sobre essa situação que o Jorge Nicola trouxe ontem no tocante à possível saída do Paeiro. E claro, a gente vai falar sobre Vasco da Gama e Cruzeiro. Próximo jogo do Vasco da Gama referente à 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então tem muito assunto para a gente poder abordar. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você gentilmente se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. E o seguinte, a parte dos comentários estão abertos para você poder dar a sua opinião. Vasco da Gama e Cruzeiro. O seguinte, rapaziada. O Vasco precisa voltar a vencer nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco empatou com o Flamengo. Perdeu para o Palmeiras. O Vasco até fez jogo duro, mas o que interessa são os três pontos. O Vasco não pode ficar perdendo tantos pontos assim para não se afastar do pelotão lá de cima. Perfeito? Até porque o Vasco tem um jogo a menos por fazer contra a equipe do Cuiabá. E o Vasco tem que aproveitar essa oportunidade. O Cruzeiro ontem demitiu o treinador. Perfeito? Contratou o Diniz. O Cruzeiro vivendo ali uma espécie de uma crise, embora esteja muito bem na Copa Sul-Americana. E o Vasco, porque pode ter mudanças nesse time aí contra a equipe do Cruzeiro. Sobretudo a entrada aí do Felipe Coutinho no time, de Cocão também, a saída do Rayan. A gente vai ter novidades aí nesse time do Vasco da Gama. Mas o seguinte, a gente teve uma notícia ontem vinda do Jorge Nicola dizendo que o País simplesmente poderia deixar o Vasco da Gama. Eu fui atrás dessa notícia logo na parte da manhã e simplesmente é para tumultuar o ambiente no Vasco da Gama. A chance do País deixar o Vasco é zero. Inclusive o presidente Pegrim veio a público já algumas vezes garantindo que o País cumpre o seu contrato com o gigante da colina. Até porque a janela está fechada nesse momento. Se o País saísse do Vasco da Gama, ele iria ficar sem clube. Perfeito? Bom, então essa é a verdade, é isso do País. A gente tem que verdadeiramente torcer para que o País melhore o rendimento dele. Bom, pessoal, informação que o Leonardo Baran trouxe hoje na parte da manhã que caiu como bom. Segundo ele, o Vasco nunca esteve tão perto de fechar com a Clefisa para patrocinador máster, tá? E algumas coisas me chamaram a atenção. Essa situação do Sr. Lamáquia e da Leila com o Vasco, toda semana surge uma situação nova, certo? Semana passada foi a situação do Neme Wright do estádio de São Geno Mário, que o próprio Lamáquia já veio a público dizer que possui o interesse de colocar o nome no novo estádio do gigante da colina. Agora, o seguinte, essa situação de patrocinador, eu até fiquei me perguntando por quê? Hoje o Vasco tem um parceiro comercial que é a Betfair. A Betfair, ela tem contrato com o Vasco da Gama até 2025, até o final de 2025. Mais um ano de contrato. Eu acho essa situação de patrocínio máster aí da Clefisa no Vasco pouco provável de acontecer agora. Por quê? O Vasco tem um parceiro comercial que é a Betfair. O relacionamento é bom. Inclusive o Pedrinho até já pegou adiantamento com a Betfair para poder quitar as coisas que estavam em aberto. Ele pegou cerca de 15 milhões adiantados com a Betfair. Então eu acho pouco provável que haja uma rescisão. Isso impede a Clefisa de chegar e colocar o logo aqui na cabeça do Vasco? Claro que não. Agora, o Vasco recentemente também simplesmente assinou um contrato com a viva sorte de 17 milhões. Então, respeitando aí a fala do Baham, eu acho que essa situação é mais para a situação de Neme Wrights do Estado de São Januário. Ou ali para a situação da aquisição da SAF. Agora, situação de patrocinador master, como o Vasco firmou contratos recentes, eu acho pouco provável que isso venha a acontecer agora. Até porque a Leila preza muito pela exclusividade. Agora, o contrato aqui no Brasil, você rescinde. Mas vamos aguardar para ver como vai ficar essa situação. Bem, pessoal, outra situação que está ganhando muita força nos bastidores. Essa aproximação do Pedrinho aí com o Levin. Isso mesmo. Desde que saiu esse papo de recuperação judicial no Vasco da Gama, o Vasco vai buscar aí os credores para poder fazer a renegociação das dívidas e homologar no Tribunal de Justiça, desde que isso saiu, muito se fala internamente ali do Levinciano ao lado do Pedrinho para poder ajudar nesse processo aí. Pedrinho aparando algumas arestas ali para poder pacificar o Vasco da Gama nesse momento. Perfeito? Então, vamos aguardar muitos fatos novos acontecendo aí nos gigantes da colina. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles. E a verdade prevalecerá. Valeu!